Alfredo Neto chega agora trazendo as notícias pra gente. Alfredo Neto, bom dia pra você. E você já começa destacando o que nesta sexta-feira pós-feriado. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz e a todos que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira. Ana, vamos começar falando de um furto que foi registrado no final de semana, mas ganhou notoriedade de ontem pra hoje por conta das imagens de circuito de um supermercado que foram divulgadas da ação criminosa de um ladrão que furtou uma bicicleta e ainda ficou bravo ao ser repreendido por uma testemunha. O crime aconteceu na rua Kixeramobim, ali no bairro Novo Oeste, aonde uma bicicleta de um adolescente que teria ido até o supermercado comprar alguns produtos para a mãe foi furtada pelo marginal que chegou ali como quem não quer nada, começou a disfarçar com uma pessoa que estava parada falando no celular, começou a puxar um assunto e ao perceber que esse homem havia distraído e saído de perto da bicicleta, esse homem acabou pegando a bicicleta e tentou fugir. Ao ser notado a ação criminosa, esse homem que estava na frente do mercado tentou repreender o marginal, mas o marginal acabou ficando nervoso e repreendendo o homem que tentou chamar a atenção dele por conta do furto. Esse cidadão, sem ligar com a possibilidade de ser seguro ali pelas pessoas ou ser reconhecido, acabou xingando essa testemunha e montou na bicicleta e foi embora. De posse das imagens, a mãe da vítima agora vai na delegacia para fazer o reconhecimento deste homem para que o mesmo seja levado até a terceira DP, que é a responsável pelaquela área, para que ele responda pelo crime, para que possa responder pelo crime, devolver essa bicicleta ou indicar para quem lhe vendeu, que com certeza essa bicicleta Aro 29 já foi vendida para uma terceira pessoa, para um receptador e assim a polícia conseguir recuperar esse bem desse adolescente. Crimes como esse são comuns, furtos é a coisa mais fácil de acontecer em Translagoas, essa bicicleta estava destrancada, imagina as trancadas que o pessoal chega, quebra o cageado, as correntes de forma fácil, rápida e prática, monta na bicicleta e sai andando. Crimes como esse, rotineiramente, são registrados em Translagoas por conta de duas coisas. Uma é o receptador. Enquanto houver o receptador, aquele que compra peças roubadas, produtos roubados ou furtados, sempre vai haver aquele criminoso que vai tirar algo do trabalhador de bem para vender para o receptor para conseguir o dinheiro sem trabalhar e também por conta das bocas de fumo, já que a maioria desses furtos são feitas pelos viciados para se manter no vício das drogas. Exatamente, Alfredo Neto, é bem isso que acontece em Três Lagoas, é lamentável essa situação, cara de pau, local movimentado, pessoas ao lado ali, não está nem aí, eles chegam, levam na maior cara de pau e agora, no caso desse rapaz que estava ali ao lado, é claro que não é recomendável, você não pode ir para cima, você não pode tentar impedir, mas eu gritaria, grita, né? É, olha, ladrão de bicicleta, tem que gritar, gente, chama o pessoal ao lado do estabelecimento, absurdo isso, gente, até quando isso? Olha, audácia, um monte de gente nesse estabelecimento, olha isso, estabelecimento cheio de gente, pode um negócio desse, gente, até quando que a gente vai continuar noticiando esse tipo de crime? Olha, audácia, eles não estão nem aí, não se importam. Sensação de impunidade total, né, Ana? Exatamente, Totó, exatamente, essa é a sensação. Agora, imagine o prejuízo para quem é um proprietário, a falta que faz para um aluno, para um trabalhador, uma bicicleta, a gente sabe que bicicleta não é barato, ainda mais bicicleta aro 29. Faz falta, gente, para uns pode não ser nada, mas para outras pessoas, uma bicicleta faz toda a diferença para chegar no trabalho, para chegar na escola. Lamentável, hein, Alfredo Neto? Lamentável mesmo essa situação, hein? É, Ana, é lamentável, é revoltante, porque chama atenção para uma coisa. Antigamente, os autores desses crimes, eles davam aquela de arrependido, de coitadinhos, ah, por favor, não chama a polícia, tá aqui o produto, devolvia e achava que estava por isso mesmo. Hoje, com a sensação de impunidade, sabendo que a polícia militar é chamada, a polícia militar faz rondas, pega o cidadão, leva para a delegacia, o delegado, na risca da lei, tem que fazer a lei ser cumprida. Às vezes, quando, no mais difícil, consegue dar um flagrante num cidadão como esse, o cidadão não passa de 15 dias preso, chega na audiência de custódia, ou sai, ou fica a 10 dias, no máximo sai, quando, no máximo, o castigo sai com uma tornozeleira eletrônica por conta da superlotação. E é assim que a gente vai tendo esses casos que vai acontecendo. E fica o alerta. Nunca tente reagir, nunca tente entrar em luta corporal com essas pessoas para poder tomar o bem, porque já tivemos, entre as lagoas, vítimas fatais, vítimas que foram mortas por esse tipo de criminoso, que dá uma de coitadinho nas vias, mas anda armado, anda com faca, anda com algum objeto para poder se defender e, assim, vitimar a pessoa que tentar impedi-lo de cometer o ato criminoso, já que, para eles, a necessidade de utilizar a droga sem trabalhar e conseguir o dinheiro para poder fazer qualquer coisa para conseguir a droga é o que vale. Então, fica o alerta, nunca reage, chama a polícia, chama a populares, sigam, vejam aonde essa pessoa está entrando, vai passando as características, porque pessoas como essa são os mesmos que trazem, além do prejuízo, a revolta da sociedade, a descrença da sociedade com o poder público e também com as autoridades, como a polícia, achando que a polícia é um erro da polícia, sendo que a maioria desses problemas é a lei, a lei que acaba beneficiando cidadãos como esse, que podem responder em liberdade, às vezes por conta da superlotação ou por conta da justiça entender que é um crime de pequeno potencial ofensivo ou de pequeno valor agregado, acaba liberando o cidadão para responder o processo de liberdade e só vai preso após 15, 20 ocorrências ou quando a sociedade acaba se revoltando e para manter a vida desse cidadão, para não ser linchado, a justiça entende por bem prendê-lo para preservar a integridade dele, Ana. Exatamente, Alfredo, quando você coloca a tornozeleira e tem uns que fazem questão de desfilar com a tornozeleira, né? Eu acho assim, meu Deus, eu ando nas ruas, eu vejo assim o pessoal com aquela tornozeleira, é homem, é mulher, fazem questão de mostrar que estão com a tornozeleira, nem para sair de calça, nem disfarçar, ficar com vergonha, né? Que status é esse? Não, é, fazem questão de desfilar para mostrar, eu estou usando tornozeleira, não sei se é para intimidar as pessoas, sinceramente, Alfredo, é uma sociedade que está cada vez mais difícil, viu? Está cada vez mais complicada, e a gente falou aí de furto de bicicleta, né, Alfredo? Mas não foi só a bicicleta furtada, a gente teve uma moto furtada aqui em Três Lagoas também, graças a Deus essa moto foi recuperada, Alfredo? É, Ana, graças a Deus foi recuperada, e infelizmente para a vítima ficou prejuízo, porque se não recupera, fica com as parcelas e aquela sensação de impotência, de não recuperar o bem. Como a polícia conseguiu recuperar esse veículo, a vítima agora ficou no prejuízo de recuperar esse bem, de reconstruir, já que no dia 30 do mês passado, semana passada agora, essa vítima que trabalha aqui na área comercial, no shopping em Três Lagoas, acabou saindo às 23 horas do trabalho e não viu mais a moto no pátio. Na data de ontem, a polícia militar, por meio do pelotão de trânsito, foi chamada para comparecer ali no bairro Novo Oeste, na divisa com o loteamento OT, aonde uma carcaça de motocicleta estaria jogada em um terreno baldio e encoberta com algumas galhas de árvore. No local, os policiais do pelotão de trânsito encontraram o chassi e o tanque da moto e durante a checagem pela placa foi constatado que o veículo era produto de furto. Do veículo foi levado pneus, motor, bateria, escapamento, entre outros itens, acessórios da moto, deixando somente o chassi, o tanque e o banco. Agora, o prejuízo para essa vítima recuperar essa moto vai ser grande, já que não é barato, o motor, as peças de moto não é barato. Já passou aquele tempo que era R$ 150,00 uma peça usual da moto, infelizmente para a vítima fica aquele gosto amargo, aonde as pessoas, seres humanos, acabam atrasando, acabam trazendo aí o prejuízo, a falta de senso para o próprio semelhante, já que essa moto foi tirada de uma pessoa que trabalha, que juntou o dinheiro para poder tirar o bem, para poder ir trabalhar, conseguir o pão de cada dia para sustentar a família, para fazer aí o seu futuro e, é claro, contribuir com o Estado, porque paga impostos para que uma pessoa que não está nem um pouco compromissada com as coisas, acabe tomando-lhe esse produto que ela soou tanto para comprar e depenar, acabar com o sonho dela, com aquilo que ela tanto lutou para ter, para simplesmente conseguir o dinheiro, que esse crime aí, Ana, é moto desmanchada, é para montar outros veículos ou vender peça no mercado negro para conseguir dinheiro para financiar o tráfico de drogas, para levantar o dinheiro para comprar drogas para as bocas de fumo. Agora fica o trabalho aí para a Polícia Civil tentar identificar quem são esses criminosos que furtaram a moto, quem desmanchou a moto, para que eles venderam as peças, quem são esses receptadores que compraram essas peças e todos serem levados à Justiça para que respondam pelo próprio crime cometido contra a sociedade, Ana. Exatamente, Alfredo Neto, as pessoas precisam ter cuidado também com motocicletas em Três Lagos, infelizmente muitos furtos, cuidado onde você deixa a sua moto, viu gente, para você não ter o prejuízo lamentável. Alfredo, já já você volta com mais informações do setor policial, mas eu gostaria de saber onde que você está exatamente, porque esta imagem está nos chamando a atenção de rua pavimentada, de asfalto novo, é região da Segunda Lagoa, Alfredo, que você está? Isso mesmo, Ana, hoje resolvemos inovar um pouco, nosso cinegrafista, o Max, vai dar aquela viajada com a nossa câmera e mostrar. Estamos aqui na Segunda Lagoa, onde já foi liberado a via depois do asfaltamento, faltando apenas aí trabalho de jardinagem na lateral da via e também alguns detalhes pequenos aí, como sinalização, pintura das sarjetas, entre aquelas plaquetas de orientação para deficientes visuais na calçada. O pessoal já está utilizando a via para ir para o trabalho, nessa interligação entre o Jardim Dourados e o bairro Interlagos, o pessoal já está aproveitando. Criançada que está de folga da escola hoje, está vindo pescar aqui na Primeira Lagoa, que fica próximo aqui, coisa de 10 metros, alguns estão vindo fazer o exercício, aproveitando que o tráfego ainda está tranquilo, o pessoal ainda não acabou tomando o gosto de pegar atalho aqui por esta via que já está liberada e a gente está observando aqui o pessoal já fazendo rotina para poder ir para o trabalho, o Distrito Industrial, o pessoal que sai da Zona Sul, Interlagos, sai do Alto da Boa Vista, para poder ir para o novo aeroporto, o Distrito Industrial, para poder pegar o atalho na lateral do aeroporto e assim chegar lá no Distrito Industrial. A vila ficou muito bonito mesmo, hoje inclusive vou pedalar, e hoje à tarde só para ver como que ficou. Gosto, adoro conhecer locais assim, como que fica o asfalto para a gente analisar, e ficou bacana realmente, vai encurtar, facilita para quem está vindo do Interlagos, sentido Jardim Dourados, enfim, para quem quer ir também nesse sentido Jardim Dourados, Morumbi para o Interlagos, facilita bastante. Agora, Alfredo, as pessoas precisam ter cautela também em relação ao trânsito, porque ficou uma via muito boa pelo que a gente está vendo, asfalto bom, o pessoal precisa ter bastante cautela, cuidado, e não exceder o limite de velocidade aí, né, para não virar uma pista de corrida, né? É, Ana, vai ser preciso aí o pessoal redobrar a atenção, porque a parte da Prefeitura foi feita, pavimentou, está um asfalto lisinho, novo, a sinalização em alguns dias já serão colocadas aqui, mas eles têm que tomar cuidado, porque é uma pista feita em curva, ela circunda a lagoa. O nosso cinegrafista, Max, se ele puder dar uma viradinha aqui para a esquerda, para mostrar, tem uma rotatória que chama a atenção, então muitos motociclistas que gostam de esticar o cabo da moto, como é o famoso, conhecido, acelerar da moto, tem que tomar um pouco de cuidado para não chegar aqui, acabar sendo um pego desapercebido, a iluminação ainda não foi colocada, então no período da noite é preciso ter um pouco mais de atenção, de cuidado, reduzir a velocidade, devagar também chega, não precisa ter aquela pressa e com calma, como ainda está escuro, pode haver algum animal cruzando a via, porque até então aqui não tinha esse fluxo de carros, era uma área mais rural, onde tem alguns sítios em volta, então tem animais silvestres, animais caseiros, domésticos, que não está acostumado com esse fluxo e que ainda não se adaptou, que aqui virou uma avenida e vai ter esse fluxo e que vai aumentar, é claro, então é necessário ter esse cuidado redobrado e também, durante a noite de bicicleta ou de moto, tomar cuidado, porque como não tem iluminação ainda no local, existe alguns pontos aqui onde pessoas gostam de dar aquela parada durante a noite, aproveitar a escuridão, uns para namorar, outros para usar entorpecentes e outros para cometer atos ilícitos, então fica sempre aquela dica, cuidado, vai com calma, não pare, mas também não corra, Ana.